Padre Alisson Parro vai ministrar curso para seminaristas em Pernambuco. No ano vocacional, o sacerdote conversou com a repórter André Piai sobre o sentido da vocação. O Parco da Paróquia Santo Antônio de Pádua, da Diocese de São José do Rio Preto, é professor de teologia e ministra cursos em todo o Brasil. Padre Alisson ressalta que a vida sacerdotal é uma vocação ao amor. Primeiro, a vocação cristã tem como base o batismo. Pelo batismo, nós somos filhos de Deus em Jesus Cristo. Então, se a gente vive a nossa vocação batismal, isso é necessário para a nossa santificação. E aí depois, como padre, vivendo a dimensão dessa vocação ao amor, eu vivo em todas as outras dimensões, seja como paroco, cuidando de um povo a mim confiado, como professor acadêmico na área da Sagrada Escritura, dando aula de teologia, bíblica, de hebraico, de grego, e depois dando palestras em outras localidades. Mas em todas essas dimensões, existe aquele chamado de Deus a fazer bem as coisas. Quando a gente faz com amor, com alegria, independentemente se essas modalidades são diferentes, elas estão unidas por essa dimensão. Em abril, Padre Alisson vai para Caruaru ministrar curso de hebraico e bíblia para seminaristas. Mas, desde a pandemia, tem dado aulas online em várias dioceses, aproveitando a inovação das ferramentas digitais para cumprir sua vocação. Como padre, ultimamente, eu tenho dado aula, por exemplo, aqui para todo o noroeste do estado de São Paulo, na área de Sagrada Escritura, no seminário que nós temos em Rio Preto. E com a pandemia, algumas dioceses descobriram a oportunidade de terem aulas online. Às vezes, não tinham professores especialistas na área da Sagrada Escritura, nos seus estados, então entraram em contato comigo. Eu, por exemplo, já dei aula ao pessoal da Arquidiocese de Palmas, online, daqui de São José do Rio Preto, usando as ferramentas modernas. E, atualmente, eu tenho dado aula para o pessoal de Caruaru. Lá, eu tenho o Instituto Teológico de Caruaru, estudam os alunos da diocese de Caruaru, Salgueiro e Palmares. E, claro, que é uma modalidade online, é a distância, mas tem sido uma experiência significativa, acredito, para mim e também para os alunos. De acordo com o sacerdote, a vocação é um chamado a todos. E o leigo é aquele que faz parte do povo de Deus, chamado a viver sua vocação nesta condição. Então, também, os leigos, eles podem, sim, escutar a voz do Senhor nos acontecimentos da própria vida e, à luz da sua própria condição, viver essa vocação dentro da igreja, mas principalmente no mundo. Os documentos da igreja falam que o lugar do exercício da vocação laical é o mundo, santificando o mundo, sendo sal da terra e luz do mundo. Então, você vê, por exemplo, um médico, um professor, alguém que trabalha na administração pública, alguém que é uma empregada doméstica, uma dona de casa, como que eles vão viver o amor a Cristo? Vão viver o amor a Cristo nesses locais, fazendo bem as questões e trazendo do cotidiano a fonte de sua espiritualidade. André Piai, para a Rede Vida de Televisão.